Surpreendentemente Ele nasceu E uma estrela no céu se acendeu Estávamos perdidos Mas Ele nos mostrou o caminho Toda a terra canta Em Seu louvor Salvador Redentor Me libertou E nos trouxe a vida eterna Surpreendentemente Ele nasceu E uma estrela no céu se acendeu Estávamos perdidos Mas Ele nos mostrou o caminho Toda a terra canta Em Seu louvor Salvador Salvador Redentor E nos trouxe a vida eterna E nos trouxe a vida eterna Jesus Jesus Ele é o Rei Jesus Ele é o Rei Nosso Rei Jesus Ele é o Rei Jesus Ele é o Rei Jesus Ele é o Rei 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 Ele é o Rei